Na porta, cê vai virar tapete A rima é clichê, isso é só um lembrete Por isso, pai, agora a rima é rara tuça Tanta visita bem, senão os cachorro te expulsa Cachorro te expulsa, só que eu sou da favela Cadê os cachorro da Norte? Só enxerga o cadela Por isso, de gato, é cobrado A batalha sua, você mete uma banca Mas hoje eu te bato facinho Como que ele quer falar da Norte Sendo que faz um ano que ele não ganha de mim Lá na Norte Cala a boca, sua vadia Por que que eu tô rimando? Então, mano, se você não aprende Vai aprender te desrespeitando É, e eu não chamo de vadia Não pra aprender, pra ensinar você Como se respeita o adversário Sabe agora o que eu vou fazer? Falou que o meu time tem cadela E o problema eu vou falar o quê? A Sofia cadena a kamikaze Que na batalha rima mais que você Parabéns, parabéns, parabéns para mim E hoje o bolo vai ser sua cabeça na bandeja Realmente, eu sou parecido com a sogra Porque eu tenho aquilo que você almeja Mas você não vai tocar Você não vai trocar E é por isso que rimando você é orgulhoso Eu sou uma sogra Rap é minha filha Conheço as intenções com o meu bem mais precioso É melhor chamar quem tá no banco Só na Zona Oeste tem alguém Melhor que o Apolo que deixou legado Eu só converso com quem ganhou o estadual Então sai do palco e chama o namorado Não, eu não chamo o namorado, meu mano Agora cê toma no cu Porque é uma fita, meu mano Cê sabe que nessa batalha eu vou falar pra tu Nunca usita o nome de quem eu amo Essa fita é uma escrota E pra você rimar comigo Tira o nome do meu namorado da poca Eu sinto o CROI E eu posso matar ele lá na próxima fase Pra mim não importa, Sofia Você vai ficar no quase E eu vou matar os dois E ainda vou enterrar juntinho O Apolo é o terror do cupido Com um tiro só eu matei dois pompinhos Ah, coitado Olha a rima fraca aqui desse otário Ah, lambe meu pênis Você vive de decorada Dessa vez cê fez o que? Escreveu o meu nome no tênis Quanto que vai dar nosso placar? Quanto dar nosso placar de MC? Você só perde pra mim Se quer comprar o placar Então manda vir o Guri Manda vir o Guri Não, 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 não Porque é o Xamu que te destrói Na batalha você não concorre Eu bato em você e o Guri Bati no CROI Fechou simples assim Você tá pegando pra mim É, porque esse cara não é cruel Eu bato em seu nome na sala do tênis E o meu nome você bato no seu diário Perdi pro Xamuel Na moral, na moral Olha aqui pra cara desse otário Agora olha pra minha cara Quem de nós dois você acha que tem diário? Pelo amor de Deus Deixa eu te passar Qual que é da visão? O único lugar que eu vou colocar o seu nome Vai ser na tumba do seu caixão Yeah, na tumba do meu caixão Demorou Porque agora você vai no pé Você prefere morrer como o rei? Ou você prefere viver como o Zé? Hein? Pode responder, irmão Porque eu vou batendo nele na trilha sonora Você não falou que ia me bater, cuzão Eu fiz 18, o que que cê vai fazer agora? De verdade Cês não queriam saber Agora mano, você sabe que minha rima aqui é louca Hoje você pode ter ganhado Mas eu solto fogo pela minha boca Eu não vou desistir Por isso que deixou te falar Semana que vem eu colo aqui na norte Eu vou tirar a coroa do seu lugar Então volta só na semana que vem Porque nessa daqui Você não mandou bem É o novo, novo, novo Eu lidero, lidero, lidero E a rainha do Tchulala No ano que vem eu te espero Ai 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 Pra fazer parte da alcantilha, dessa martilha, meu mano Por isso mesmo que sem ser áfrica bobada É, eu sempre uso de matemática, mas quando o dinheiro tá na conta ela é exata Exata, exata, olha que parada, por isso minha rima é bacana Mesmo com dinheiro eu me sinto exata Mas olha que fita, eu nasci pra ser humanas Olha que parada, você tá ligado, é por isso, mano Amanhã seguinte você vai ter resaca moral Você é um whisky, eu vou causar seu fim Então conta 12 anos pra tentar ganhar de mim Então conta 12 anos, conta 12 anos Olha meu discípulo, mais de 12 manos Por isso eu passo o rio, vejo uma carcaça espírita E amanhã você tem uma ressaca lírica Lírica e uma ressaca lírica que eu tô sóbrio Porque nesse fogo eu não cheguei com ódio Você tem 12 manos, 12 planos, você não viu Você tem 12 discípulos e um deles traiu O dele já me traiu, por isso eu faço o voo E quando ele me traiu, eu falei, te perdoo Sabe por que que eu mudo? E eu não quero revanche Judas tá na minha ceia, todos tem segunda chance Você sabe meu parceiro que agora eu sou ligeiro Eu nem sou MC, eu me sinto um cozinheiro Você ganhou o primeiro, não fode Agora eu tô preparando um prato e ele é buchada de bode Eu também sou cozinheiro e vou falar que dessa vez Se tem o prato dele, tem o meu aqui pra vocês Buchada de bode, ele vai virar freguês Se tem buchada de bode, tem sushi de japonês Vai tapar sua boca, cê é ruim A cara já é a cara já, o cara que perdeu pra mim A cara já é o cara já, o cara que perdeu pra mim Mas quer fazer um trocadilho, eu também vou rimar sim Se ela é do Nordeste, eu falo de Mocotó Sua derrota a cavalo, ela vem no Pocotó Eu já ganhei na Leste e te tirei da seletiva Porque a vida é louco, por isso você é moleque Pique o grafite, ele é bolo com rap Ele é poliglota, mas amata seu trap Fala todas as línguas, menos a do rap Por isso o meu freestyle sempre vem na trajetória Na seletiva me tirou da semifinal Se for pra jogar na cara, cê não merece a vitória Por isso que eu sou sagaz, mereço a vitória Porque eu rimei, quer ganhar, rime mais Essa aqui é a vida parceiro, por isso que nós desenrola Te bater na sua casa, aumenta o nível e abaixa sua bola Já, 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 já Porque batalha é uma composição Vocês sabem o nome da minha redação Autobiografia de um time campeão Autobiografia de um time campeão Que tem levis que guri, tem um guiz ilusão Autobiografia do time que manda rima nervosa Que vai ganhar o Big Four, apresentou na rosa É, essa rima nem foi legal Só falou o nome do time com ênfase no final Pra mim não tem problema Aqui tu é freguês Não gostou? Faz a fila e vem um de cada vez É foda Aí você só sabe gritar Ela falou que eu não mando mais rima boa Isso aí deu para escutar Eu não mando rima boa Eu não sou o melhor Me apresento O maior campeão da Big Four Nossa E ele gritou também Vocês viram hipocrisia Por isso que eu vou além Sabem por que eu grito? Pra mim não tem após Meu povo muito tempo ficou calado Eu faço questão que eles escutam a minha voz Não, não, não Eu faço questão que ele Eu faço questão que ele Pegou gritando agora Quer perder na sussurrada É foda É desse jeito E é no ataque Revolução na sua vida Antes e depois do passo Eu prefiro ouvir todo o grito da batéia A vida é um T-Wolf Montame em Alcatéia O grito de vocês é importante Eu sou potente O grito de vocês abafa os gritos da minha mente E aqui na batalha, sabe que você não manda rima Seu talento diminuiu, você tomou pílulas de melincolina Errou de novo na dicção, eu acabei de falar pra você É não de colina, se você não entende, opa, fica aqui, eu vou para você Se você pega toda a sua visão, com certeza esse é o papo reto Batalhas de rimarão, não vencer só com o dicção Vencer quem tem o papo mais certo Você também errou na sua dicção, agora fala prima qual é o zulusão Você errou segundo, eu fui lá te ar errado primeiro Se você é bruxo, ó o feitiço com o feiticeiro Faço muita rima, que ela é fervorosa, por isso que seu crânio é o trinco Honra o Ana Rosa, me deu muita folhinha e o Playstation 5 O Playstation 5 pode passar, só que cê tá esquecendo que a vida não é GTA E no final, cê sabe quem vencer o Winnie, é o código CG, incorporei o SuperNic Só que você vai tomar um pau, pega o seu jetpack e vai pra casa, tchau Já que é GTA, cê vai virar meu fã Ratatatatá, bitch agaragã Ratatatatá, bitch agaragã, vou ter que te falar Por isso mesmo que eu vim matar o Basque Você quer ir encontrar felicidade? Desce pra plateia pra curtir essa vibe Esse mano veio falar de o Smith Cê não entendeu que eu tenho motivo? Eu sou o cara do Sete Pecado Arranco meu membro pra vocês ficarem vivos A bosta que é o Mike na sua mão Ele não tinha rima pra responder a minha rima da procura da felicidade Aí vai pra plateia pra ver se alguém grita o nome do filme A espera de um milagre Não, não é a espera de um milagre Esse mano veio mandando post-line Cê pode gritar porque eu confio Eu tenho fé em todo meu freestyle Eu tô procura da felicidade A felicidade eu não achei Mas quando eu desci pra plateia A felicidade com eles eu encontrei É, só que eu tô na minha casa Não sei ele esquecer, se ele é cabuloso É no filme Velozes e Furiosos Que eu troco porque eu sou mais veloz e furioso Você entendeu? Qual que é a fita? WM Vá pra puta que pariu Essa é minha plateia E essa é minha casa Isso aqui é norte Isso aqui é Brasil Só que essa é minha plateia Essa é minha casa Isso é norte Isso é Brasil A sua casa é do lugar que você nasceu Você não é da norte Você é criadazil Você não é da norte Você não é da norte Você não é da norte Você não é da norte